Música 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 Não, não Não Como diria o Silvio Luiz Confira com o gol No replay No replay Tentar proteger a entrada Olha a galera da Dindy fazendo all in em cima da equipe da UF Os Snakers pegam o primeiro, pegam o segundo, terceiro Os Snakers pra cima da equipe da Dindy Mas o Reelo faz a trade no Azul E a Genji também, muito agressiva ali tentando impor respeito pra cima das equipes que estão apostando ao norte de Power Grid O Azula pega o Axleft, pega o Mil também, Azula meu filho, que isso, olha deixa eu ver aí Pega o Snakers, o Reelo também agora vai jogar mais uma Molotov e vai recuar pra tentar se ressar, meu Deus do Geekstack pisou Nossa, e vai ser nocado Se pisou e tomou um daninho de Granada Chovei, meu amigo, o Deus da Granada Cabum Tinha trocação, mas ontem eu era mais o Pio É, muda muito rápido né, sua opinião né Olha o Mixei Ele rasgou três Jogadores da alta O jogo tá muito pra eles hein O jogo tá muito pra Space Station numa movimentação perfeita Pegou a large, colocou o biquininho de fita isolante Agora é só queimar Tá queimando, queimando, queimando a GHD que vem pela parte de baixo Vai ter que sair a Sonic, eles vão ter que pular agora Subiu ali no poste Olha onde tá o Hot Em cima do poste São dois jogadores em cima do poste Feito pombo A Space Station vem pra vitória E é frango Vai chegando pra eliminação do NAN O Fate picou pra natureza 18 minutos quase 19 Rasga o Mingzi O Wilde e também o X-Left O jogador da New Leaf vai dando bala Pegando três jogadores O aniversário no cabo caindo Só tem o Batolins vivo Vem a Tonics pra classificação Granada perfeita do Batolins Agora são três jogadores, dois jogadores Marcando o Batolins É ele contra dois, é ele contra A2Win e contra Tig Tig e A2Win contra Batolins A briga final, uma briga interessante Uma briga importante, linda Granada Pegou mais um Deixou tudo igual o Batolins Ele é incrível Ele é incrível, mas vai ter que sair em campo aberto Conseguiu fazer a pirueta O Tig não fez a eliminação O Tig pega o cargo O Batolins com um de vida O Tig tenta o Drive-By É o Batolins se recuperando O Tig tentando pegar o Pixel É mais uma bala só Mais uma bala só, Tig O Batolins se recupera Passou o Kit Tá no jogo ainda O Tig marca direita Esquerda, direita Esquerda Vai ter que agora trocar de armamento O Batolins tem mais um Kit Ele vai girando Ele vai pro outro lado da árvore Ele passa Mais um Kit Eu não acredito Dois ainda Olha o replay Olha o Dutty Beleza, Dutty Atirou aqui Nada de mais Que isso Acertou o primeiro O de trás também O tracking dessa mini dele Eita Ele tá procurando a Dendy Ele marca o Pixel Apareceu o primeiro Ele rasgou Apareceu o segundo Ele rasgou Vamos É muito bom O Survivor ali Faz as contas Batendo 70 eliminações Em 16 jogos Capítulo Exatamente o que eles fizeram Eles entraram no veículo na hora Tem que ouvir a calda do narrador Porque o narrador sabe Opa Nossa Cobrado Triste Ai que triste Ai que triste Ai que triste Olha o Voli Dropando aqui Na casa do Rex Ai minha nossa Que isso Receba Olha o BMI Ele vem rodando agora O carro dele tomando aquele driver Vai BMI Chiques Vem chegando aos poucos Mas agora já vai ver o jogador Me dar aquele spray Nossa o James Noca o americano